Música Graças eu te dou, Pai Pelo preço que pagou Sacrifício de amor Que me comprou, Ungido do Senhor Pelos gravos em Tuas mãos Graças eu te dou, Oh meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Restaurou minha comunhão Vindo é o Senhor Sob o trono está Soberano, Criador Vou sempre te adorar Elevo minhas mãos Ao Cristo que pensei Cordeiro de Deus morreu por mim Mas ressuscitou Digno ao Senhor Pelo escravos em Tuas mãos Graças eu te dou, Oh meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Restaurou minha comunhão Restaurou minha comunhão Eu levo minhas mãos Eu levo minhas mãos Eu levo minhas mãos Eu levo minhas mãos Com Tuas mãos Com poder Vem esconder Senhor Se o louco Se o louco e o mar Seguindo vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei que és Deus Minha alma está segura em ti Sabes bem que em Cristo firme está Se o trombão e o mar seguem do bem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois tu és Deus Se o trombão e o mar seguem do bem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Se o trombão e o mar seguem do bem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Se o trombão e o mar seguem do bem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Sobre as águas tu também és rei 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 Sobre as águas tu também és rei